Dá-me a tua mão esquerda Tens a quem a dar Ai limão, ai verde limão Solteirinha sim, casadinha não Ai limão, ai verde limão Amor da minha alma, dá-me a tua mão Ai limão, ai verde limão Solteirinha sim, casadinha não Ai limão, ai verde limão Amor da minha alma, dá-me a tua mão Ó luar da meia-noite, não sejas meu inimigo Ó luar da meia-noite, não sejas meu inimigo O meu pai deitou-me fora, deixa-me dormir contigo O meu pai deitou-me fora, deixa-me dormir contigo Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não Ai limão, ai verde limão, amor da minha alma dá-me a tua mão Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não Ai limão, ai verde limão, amor da minha alma dá-me a tua mão Ai, limão, ai, verde limão, solteirinha sim, casadinha não Ai, limão, ai, verde limão, amor da minha alma, da alma, do amor Amém